Oi Formiga, passando para te desejar muito sucesso agora na sua vida nova, enfim, agradecer tudo que você fez pelo Brasil, levando o nosso país ao redor do mundo, parabéns pela carreira, fiquei muito orgulhoso de fazer parte de dois times que você jogou, que foi o Santos e o Paris, e a gente fez história junto na seleção, então, beijo enorme, parabéns pela carreira, muito sucesso, fica com Deus, tchau, tchau.